Um dois, um dois, um dois, um dois, profissional cósmico, profissional cósmico, ah, ah, ófio de psicólogos, um dois, um dois. Ah, 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 ah. Açado ou um pico, rachado, a cabeça esboço, é a alma do negópsio. Defeta margens e constifizia-nos, mas Deus, paraplégicos ou estompeados a mairro e esplendro. As arms só em tomos, em formato ao vivo, a boca desestada, a batutão para comprimir. Inspector vórbido, com provínio escuro, não aconselhado para asmáticos tiro de fogo. Ataque pela viada, faça luz e parte do súbito. Sou dois cegregos que o seu fono faz ao fundo. Evite via sensual, um bloco e impotência. Cirurgia plástica para a falta de inteligência. É mesmo assim que o alçou, fez consciência. Evite a potência, os pacotes encomenda. Recebe-se uma caixa como se o outro dia faz. Tem que cuidar da avi, deixa a merda com pica. A primeira das duas... Tivemos, por um pouquinho de estrépicos que tivemos que fazer com a reciclação,